Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de mil folhas. Hoje eu venho responder à tag de A a Z. Eu vou deixar os links aí embaixo de quem criou esta tag, porque agora eu esqueci-me completamente do nome. Mas a tag que eu vou responder foi a tag que a Catarina, do Senhor de Olhos Abertos, adaptou. Ela traduziu a tag original para português e, obviamente, teve que fazer algumas modificações. E nesta tag nós vamos percorrer todo o abcedário a responder a algumas questões. Portanto, vamos começar. A. Autor preferido. Eu tenho várias autoras preferidas e entre elas contam-se... Joanne Harris, Leslie Pierce, Dorothy Compson e, obviamente, J.K. Rowling. B. Bebida preferida durante a leitura. No verão, água. No inverno, chá. Ou chocolate quente, mas preferencialmente chá. C. Citação literária preferida. Não tenho por hábito marcar os livros com papelinhos. E podia ter ido pesquisar uma citação assim gira, mas não me apeteceu. Portanto, não tenho uma citação literária preferida. Há aquelas óbvias do Príncipozinho que toda a gente tem na cabeça, mas não tenho. Há livros que têm coisas muito boas e que eu devia começar a marcar, mas não tenho esse hábito. D. Detestaste de ler. Eu detestei ler As Horas de Estantes, de Kate Morton, e vocês já estão cansados de saber porquê. E. Estás a ler. Estou a ler The Merciless, by Daniela Vega. Fantástico. F. Feliz por teres dado uma oportunidade. Eu estou feliz por ter dado uma oportunidade ao livro Rapariga Cor de Eric Axelsoond. Porque o policial, o thriller assim, deste género, não é muito o meu género. Então, eu quando fui ao lançamento do livro, eu pensei que isto era um livro de terror. Que já faz muito mais do meu género. Foi quando soube que era um policial e fiquei um bocadinho assustada, mas estou felicíssima por ter dado uma oportunidade. G. Gênero literário que não lês. Eu não costumo ler muitos livros biográficos, histórias reais, livros de autoajuda e romances eróticos. H. Artcover ou paperback? Paperback. Apesar de haver alguns artcovers que são realmente muito bonitos, paperback é mais barato. É mais simples de organizar, eu acho. Paperback. Preciso paperback. E. Internet ou livrarias físicas? Livrarias físicas para passear e também para comprar os livros. Mas acabo por comprar mais livros pela internet porque são sempre mais baratos. Por isso. J. Julgas um livro pela capa? Julgo. Eu julgo um livro pela capa. É a primeira coisa que se vê quando se entra numa livraria são as capas dos livros. Portanto, eu julgo sempre um livro pela capa. Se a capa for atraente, eu pego logo no livro e depois leio a sinopse. Ou sim, ou sopas. Mas a capa... Eu julgo sempre um livro pela capa. Não tenho vergonha de admitir. Capa. Cobo ou Kindle? Nem um, nem outro. Papel. Eu não tenho nenhum dispositivo de leitura, nem planeio ter. Faz-me alguma confusão ler. Fico com dores de cabeça. Não consigo. Então, livros. Quem me tira os livros, tira-me tudo. Não me vou render às novas tecnologias. Os cobos são o demo. L. Livro mais longo que já leste foi, sem dúvida... O Nómada da Stephanie Meyer. Eu acho que isto é tipo a escolha de toda a gente. Porque isto tem 800 e tal páginas. E, portanto, foi o livro mais longo que eu já li. M. Momento importante na tua vida literária. Eu acho que foi a criação do blog e também a criação do canal. Estes últimos meses têm sido muito importantes para mim a nível da minha vida literária. Especialmente desde a Feira do Livro até agora. Muita coisa tem acontecido. Muita coisa tem mudado. E, portanto, está a ser um momento muito importante para mim. N. Número de estantes que possuis. Eu tenho 4 estantes. Tenho 3 estantes na sala. Que são estas estantes que vocês veem aqui atrás. Que estão cheias de livros. E, depois, tenho uma estante no escritório. Que é a estante que tem os livros técnicos. Os livros da faculdade. E os livros infantis. Porque sou educadora. O. Obsessão literária. Harry Potter. P. Personagem que provavelmente serias namorado na escola. Peter. Q. Quantos livros tens por ler? À volta de 50. Não digam a ninguém. R. Facas literárias. Quando foi a última? Eu estou a atravessar o meu saco literário. Eu não consigo ler nada. É horrível. S. Saga ou série. Que começaste e que precisas de acabar. Então, falta-me um livro para terminar esta série. Que é esta. A do Anjo Caído. Falta-me o Estas. O terceiro livro desta série foi uma cagada. Então, eu estou com medo do quarto. Por isso é que ainda não o comprei. Mas, se já alguém tiver lido o quarto. Porque eu já vi algumas opiniões que dizem que o quarto até é razoável. Então, se alguém o tiver, digam-me se vale a pena. Mas, esta é a série que me falta acabar. Porque só falta um livrinho. T. Três dos teus livros preferidos de sempre. Então, um dos meus livros preferidos de sempre é Os Doze, de Justin Cronin. Aliás, toda esta trilogia, apesar do terceiro livro ainda não ter sido. Toda esta trilogia é uma das minhas preferidas de sempre. Este livro, em particular, eu adorei. E, oh, adoro. Adoro. Este é um dos meus livros preferidos de sempre. Outro livro que eu tenho para vos mostrar é A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafó. Este é um daqueles livros que poderia estar repleto de papelinhos. Porque a cada página há uma situação fabulosa de alguém. Então, este é um dos meus livros favoritos de sempre. E o terceiro livro, que é um dos meus livros preferidos de sempre, eu não tenho cá em casa. Porque o emprestei à minha prima. E é o Cego Coração, Não Olhos Para Trás, de Leslie Peirce. Que é fabuloso também. O último livro que leste. O último livro que eu li foi o livro Revelada, da série Casa da Noite. Este é o último livro que foi publicado em Portugal. E foi uma grandessíssima. V. Voltarás a ler. Definitivamente voltarei a ler toda a trilogia de Jogos da Fome. Porque é abelosa. H. Wishlist literária. Qual foi o último livro que eu adicionei à minha wishlist? Eu fui verificar. E o último livro que eu adicionei à minha wishlist foi o terceiro volume da série Outlander. Aliás, eu adicionei todos os livros que já foram publicados até agora. Porque eu não tenho nenhum. E isto é muito curiosa para os ler. X. Marca o lugar. Qual o 24º livro da tua estante? Então, enquanto nestas tardes se mantiver os números nos vinhos, vai ser me calhar livros da Joan Harris. E o 24º livro que está na minha estante é o Vinho Mágico, da Joan Harris. Y. 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 Ou livros adultos? Y. Um meio termo, mas eu prefiro livros adultos. Y. Começam-me já a irritar um bocadinho. São demasiado teenagers já para o meu gosto. então qual o último livro que te manteve acordada até tarde e o último livro que te manteve acordada até tarde foi Fama de Fogo de Eric Arsalsund eu sou tão chata eu sou tão jada, mas este livro conseguiu manter-me acordada até tarde eu tinha que ir trabalhar no dia a seguir e eu tinha que me obrigar só mais um, só mais um, só mais um capítulo não, eu tenho que me deitar só mais um, só mais um, não, eu tenho que ir trabalhar na manhã e tinha que parar de ler porque, enfim foi este último livro que me manteve acordada até tarde e pronto foi esta a tag de A a Z e foram estas as minhas repostas espero que vocês tenham gostado e vemos num próximo vídeo tchau olha, agora eu tenho que arrumar isto tudo este não, isto é o que eu estou a ler mas caiu caiu ow Uuuuuh!